Aleluia E que tant que foi ilusão O que amém Isso para o Amém do passe O que o bom O bom não vai E se faz O seu coração Não vai ser A sua vida E o que amém O que amém A sua vida E o que amém E o que amém E o que amém O que amém E o que amém A soção sonora, a me laver O dezer, o dezer O dezer e laver truve 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 A soção sonora, a me laver O dezer, o dezer e laver truve 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 Que é o amor, o que é o amor? Que é o amor, o que é o amor, o que é o amor? Que é o amor, o que é o amor, o que é o amor? Que é o amor, o que é o amor, o que é o amor? Que é o amor, o que é o amor, o que é o amor? Que é o amor, o que é o amor, o que é o amor? Que é o amor, o que é o amor, o que é o amor, o que é o amor? Que é o amor, o que é o amor, o que é o amor? Que é o amor, o 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 amor, o que é o amor, o amor, o que é o amor, o amor, o que é o amor padrão sóger até a tá reticidade ap até a MAPTIO! OUKER OUKER ALLELUIA AQUI PAREN AQUI 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 Amém.